Oi pessoal, tudo bem? A seleção brasileira de futebol masculino e a seleção brasileira de futebol feminino estrearam bem nos Jogos Olímpicos, dessa vez em Tóquio 2021. Tóquio 2020, mas realizado em 2021 por causa da pandemia, que não acabou, continua a pandemia, a situação ainda é muito preocupante, mas os Jogos Olímpicos estão sendo realizados. O Brasil feminino fez 5 a 0 na China, sem muita dificuldade, mais uma vez a seleção brasileira foi liderada pela Marta e claro que agora a primeira fase o Brasil vai passar, sem problema. O X da questão é ver quem o Brasil vai pegar logo imediatamente nas primeiras eliminatórias, e isso é o mais preocupante, porque como os Estados Unidos perdeu, por exemplo, a situação talvez não seja tão confortável assim para chegar até a semifinal. Mas vamos aguardar, porque a seleção tem potencial, o trabalho é bem feito, agora é claro, há outras seleções mais bem gabaritadas do que a seleção brasileira. A Suécia, por exemplo, é uma delas, os Estados Unidos também, e outras que também têm condições. Mas vamos torcer para que o Brasil consiga uma medalha nesta modalidade olímpica de futebol feminino. Já o futebol masculino fez a estreia também, ganhou da Alemanha por 4 a 2, perdeu muitos gols, isso é algo que precisa ser bastante trabalhado, não dá para perder tanto gol assim, não dá, é inadmissível perder a quantidade de gols que o Brasil perdeu. E aí a gente tem que lamentar, por exemplo, a não convocação do Arthur Cabral. O Renier, por exemplo, foi convocado, o Matheus Cunha foi convocado, até jogou, perdeu um monte de gols, perdeu o pênalti. O Arthur Cabral caberia muito nessa seleção, já que o Pedro, por exemplo, não pôde ser liberado pelo Flamengo e outros jogadores também não foram liberados. Mas, de qualquer maneira, o Brasil mostrou um bom potencial. O Anthony jogou muito bem, o atacante, ex-jogador de São Paulo, que está no Ajax, no futebol holandês. O Richardson jogou super bem também, ele que foi convocado ali de última hora, praticamente para substituir o Neymar, que também já não queria ir para a Olimpíada e não ia ser liberado, aquela coisa toda. Já foi campeão olímpico, também não tem essa necessidade. O Daniel Alves jogou bem na lateral direita, o que é possível, mas o Brasil falhou defensivamente na reação da Alemanha. Poderia ter feito um placar mais tranquilo, sem essa bobagem de 7x1, porque isso jamais vai ser devolvido. Mesmo que o Brasil ganhasse de 20x0 hoje, não ia ter o mesmo impacto do que perder, em casa, uma semifinal por 7x1. Não faz sentido, não existe medida de comparação. Mas a seleção brasileira masculina é a minha aposta para a medalha de ouro. Tem boas seleções, tem, mas acho que o time está bem convocado dentro das limitações, tem muito talento e eu acho que jogando um futebol de razoável para bom já é o suficiente para ganhar a medalha de ouro. Mas, claro, eliminação, eliminatória, jogos eliminatórios, tudo pode acontecer, aquela coisa toda que a gente já conhece. Mas acho que são bons caminhos para medalhas olímpicas do Brasil. Um grande abraço.